Fala galera, eu sou o Wagner Lima e a gente está hoje fazendo uma viagem internacional. Mentira, a gente está indo lá para a Ilha do Marajó e nós vamos cruzar de Coraci até o porto de Foz do Rio Camará. Gente, é muito fácil para fazer essa viagem, você só precisa entrar no site, pode comprar pelo site ou pode ir pessoalmente lá no terminal fluvial que fica lá no centro de Belém. Para você fazer essa viagem, eu te dou duas dicas. Primeiro, compra antecipada a sua passagem. Quando a gente foi comprar a nossa passagem, já não tinha mais passagem para o dia que a gente pretendia viajar, nem para o dia seguinte e nem para o dia posterior. Por quê? Já havia esgotado, esgota muito rápido para três dias em diante, três dias para frente já fica esgotada a passagem. Então, se você pretende viajar em uma data específica, compra antecipada para o teu carro a passagem, porque senão você não consegue colocar teu carro dentro da balsa. Então, faça isso pessoalmente lá no terminal hidroviário ou pode fazer pelo site também. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, lá para você poder entrar no site e pesquisar horários, valores, tá bom? Se você nunca foi, você vai poder fazer isso agora na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o endereço também, se você quiser ir pessoalmente comprar lá a tua passagem para o carro. Já aproveita da compra para as pessoas. Um detalhe, o motorista não paga a passagem, já está inclusa a passagem do motorista na passagem do veículo, tá bom? Se você gostar desse vídeo, já se inscreve aí no nosso canal, porque é isso que nos motiva, gente. É você curtindo nossos vídeos, é você se inscrever no nosso canal e nós vamos mostrar toda essa viagem de balsa até Camará. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Galera, é o seguinte, está se armando uma tempestade aí, ó. Isso acontece sempre se você vai viajar, olha essa tempestade que está se armando aqui, galera, aqui na frente. Está brabo ou não está o negócio? Olha isso. E o problema, galera, é que além dessa tempestade estar tortada desse jeito, já começou a agitar bastante aqui a maré. E aí, galera, olha só, a chuva realmente caiu, como a gente previa. Aí o pessoal baixou essa caminhada aqui, e aí a galera está aqui, ó, assistindo TV, ó. De boa, olha lá. De boa assistindo TV. Como está aí o tempo. Olha isso, galera. Ó. Muita chuva, muita água, hein. Fala a verdade. Olha aí. Falei que ia ser legal essa viagem. Bora, galera. Vocês querem viajar, ó? Aí, galera. Olha aí. Olha a água entrando. Então, é normal, né? Uma tempestade aqui em alto mar. Como a gente não tem muito costume de pegar esse tipo de tempestade em alto mar, então a gente estranha um pouquinho. Chuva, né? A gente fica um pouco apreensivo. E é isso que eu falei para vocês. É uma travessia. Vamos continuar mostrando para vocês tudo o que aconteceu nessa travessia. Olha aí. Já está chegando aqui em Camará e teve um amigo que eu conheci aqui na balsa que disse que quando chove a chuva corta o vento, então fica pouco balanço. E aí, está um tapete. Estabilizou a viagem. Ficou uma maravilha para viajar. E aí, tira até um cochilo. E a gente já está chegando lá no Camará. Então, eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês. E daqui a pouquinho, eu já vou mostrar para vocês o desembarque lá em Camará. E aí, eu vou mostrar para vocês. E aí, eu vou mostrar para vocês. E aí, galera, a gente vai nessa estrada até chegar aonde? que eu estou em Maradio. Não, não. Já estou em Maradio. É a casa da tia Felipa? Ceará. A casa da tia Felipa. É, o Pingo d'Água, né? O Pingo d'Água, Salva Terra. Não é isso? É isso, dona Maria? É isso, dona Maria? Dá para lá. Pica antes. Qual o que lá? Ceará? Vila Ceará. Vila Ceará do Maradio. Vila Ceará do Maradio. É, é um bairro de Salva-Terra. Entendi, foi aqui que você nasceu, amor. Foi, em Salva-Terra. Salva-Terra. Salva-Terra não, eu nasci em Macapá. Macapá? Não é aqui, é outro estado. Porém, aí fui registrado aqui em Salva-Terra. Na minha RG consta Salva-Terra. Sabia disso, mãe? É. É, consta em Salva-Terra. Pra onde eu vou, Salva-Terra pra cá, Salva-Terra pra lá, Salva-Terra. Vocês acreditam? O nome é meio estranho, Salva-Terra. É. O que Salva-Terra lá, não é aqui? Hã? Ele Salva-Terra. Ele Salva-Terra. Mas agora eu tô, eu tô confusa, você tá falando a terra? Então, é o círculo, um terra? Ou a terra de plantar grão? Agora eu tô confusa, terra, um terra, qual terra? Terra? Ah, que lindo, gostoso. Aqui o ar é puro, Pri. Natureza, né? Aqui é só natureza. Ar puro. Olha os seus amigos, Gabriel. Ar puro. Tá vendo os seus amigos? Já passa o reano, os passarinhos. Calma aí. Vai dar uns mortais aí, esse velho aí, ó. Eu acho. É bem acalhe. Ele tava se aprontando pra dar uns mortais ali. Pai, estamos chegando? Não, teve queimado aqui, dona Maria. Olha lá. Aquela que foi queimadinha. Por que será que dá sono na gente? Vai ficar na parezinha? Deve ser porque você não tá acostumado com o mar. Pode ser. Aí, ó, a gente tá mandado a gente. Tá na bolsa da mãe, guardada. E o carregador. Tá, tudo bem. Tá perto já, que aqui já é a entrada de água boa. A gente já tá chegando? Deixa eu ver. Joanes, salvaterra direto. Tá vendo? Tá vendo a água boa pra cá, ó. Eu acho. Joanes. Então, tamo chegando? Tamo. Chegando lá na casa da Tia Felipa já. Na casa da Felipinha.